Olha só, pelas pesquisas que vocês, por exemplo, dão ampla divulgação ou datafolha, aquela outra pesquisa, que é o antigo IBOF, a outra você não dão. Então, isso influencia em votos, sim, influencia. Tem gente que vota quem está na frente para ver se você não tem segundo turno, para ele não ter que votar de novo, isso acontece. Então, a pesquisa influencia, sim, não como antigamente, mas influencia. Eu espero que vocês comecem a mostrar coisas boas do governo, né, e não apenas críticas. Se a empresa fosse isenta de verdade, o resultado seria outro nessa eleição. Pessoal, eu aguentei todos vocês, eu aguentei todos vocês com várias sessões. É o tempo todo o massacre. Até uma palavrinha minha, incansável, por exemplo, é o escândalo. Legenda por Sônia Ruberti